Olá pessoal, bem-vindo ao Arraiá da Vovó Maria Gente, hoje vai ser um vídeo um pouco diferente Todos os vídeos do Arraiá da Vovó Maria desse ano e dos outros anos foram receitos E hoje a gente vai fugir um pouco da rotina E vamos gravar, mostrar pra vocês algumas brincadeiras juninas com materiais que vocês tem em casa, né vó? É verdade Vai ser muito simples pra divertir aí o forró de vocês, a festa junina Ou mesmo o almoço aí com a família, né vó? É a criançada A criançada, o feriadão de vocês E vamos aqui e aí a gente vai falando um pouco mais sobre a dinâmica, né vó? Uhum Maria já tá empolgada, né vó? Uhum Embora tem um convidado especial ali que ainda não vai mostrar, Felipe Vai participar das brincadeiras, mas não vamos mostrar ele, né? Porque não pode, porque ele é criança Então, bora lá Gente, a primeira brincadeira, ó Ela é muito típica do São João, ó É a pescaria A gente arrumou aqui, ó Uma bem pequenininha, mas vocês podem fazer uma maior, né? Dependendo da proporção que vocês queiram E a gente fez esses peixes que ficaram até bem bonitos E com material muito simples Eu fiz eles com EVA, mas vocês podem estar fazendo com papelão E forrando com chita, com tecido xadrez Vai ficar bem bonito, né vó? Uhum Mas com o EVA fica até mais prático Esses peixinhos, eu vou tirar um aqui, ó Eu vou deixar o molde pra vocês recortarem lá na comunidade A foto com o molde Eu recortei dois deles em EVA Coloquei um clipe, ó Eu cortei a parte do meio do clipe Um clipe de plástico, pode ser um de metal também Deixei esse pãozinho pra poder entrar a isca Que é o gancho E colei outro por cima Fiz meio que esse sanduíche aqui Com esses dois peixes de EVA Como eu já falei, pode ser de papelão também Papel cartão Algum material é mais firme Só num papel sulfite Senão fica muito... Não vai ficar resistente E aqui eu tenho uma tigela com arroz Pode ser areia também Mas arroz é mais prático Vai fazer menos sujeiro aí pra vocês E coloquei aqui É só enterrar eles aqui Que eles ficam aí seguros E a vara Aqui, tá segurando Eu usei um graveto De uma das árvores aqui do quintal Coloquei esse barbante aqui E no final eu coloquei um clipe Que eu entortei E dei um jeitinho ali com Com alicate Pra ficar no formato de gancho Mas vocês podem comprar também aqueles ganchos Que já vem prontos pra Pendurar na parede, né, vó? Que tem em casa Às vezes de material de construção Que fica muito legal também, né, vó? É verdade A Maria tá sorrindo Tá até empolgada Pra começar a brincadeira Bora começar, vó? Deixa a Maria recomeçar A Maria vai tentar pescar Vamos lá Começa aí Vai lá Começa Começa Pesquei Ó, a Maria pescou Que a gente vai comer E depois? A gente não Eu não vou É, a Maria, né? Eu não vou comer Não sou um pedacinho Nem nada É um pedacinho É meio complicado, viu, gente? Tem que ter concentração Quase Deixa o Felipe tentar Eu apito É Aqui Gente, gostaram? Gostou, vó? A Maria tá se divertindo aqui com os peixes Toma esquece Vamos continuar pescando A Maria gostou aqui da pescaria É, tu pode ir também Bora pescadora Bora pra próxima Gente, a próxima brincadeira É muito simples Essa aqui é até a mais simples Vocês podem fazer Essa é acerte o copo Uma variação daquela brincadeira Acerte a lata Vocês podem estar fazendo com É Com lata também Empilhando elas assim Dessa forma Só que se vocês forem fazer com a lata Vocês tem que usar Alguma bola de Ping pong De tênis Ou até mesmo Bolas de meia, né, vó? Aqui como a gente tá fazendo Com Com copo descartável Que é mais leve A gente vai usar Tampinhas de garrafa pet, ó Essas aqui a gente tá reutilizando Pra poder Fazer essa brincadeira Então Bora lá Ver se a Maria é boa de mira, né, vó? Sim Vai, vó Vai Vai, pode Aaaaaaaii 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 A Maria conseguiu Descubar três latas Deixa agora o Felipe tentar Aaaaaaaii 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 A Maria é boa de mira Ela é boa Oi Falta mais um, vó Vai lá Aaaaaaaii 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 A Maria derrubou tudo Vamos empilhar agora Gente, vamos pra próxima brincadeira Que é a próxima brincadeira, vó? O jogo das argolas Então eu tenho aqui comigo, ó Algumas argolas Que eu preparei de papelão Vocês podem também estar comprando Aquelas de plástico, né, vó? Na rua Que também serve Mas como a gente não tinha em casa, ó Eu fiz essas aqui de papelão Eu peguei no papelão Fiz o contorno de uma lata de leite em pó E no meio, no centro Eu fiz o contorno de uma lata de É... Achocolatado E aí, vazei E encapei com Com esses tecidos aqui É... Xadrez, florido Tem tema de São João E então agora E a gente vai ter que acertar aqui As... Essas duas garrafas, né, vó? Não Pode ir, vó Ei Pode ir, vó Olha que quadro Pode 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 Nenhuma Vamos ver esse Felipe agora Gente, a Maria não acertou nenhum Agora vamos ver Se Felipe acerta Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Vai, Felipe Nenhuma, gente Então, gente Lembrando que essas garrafas ali, viu É de plástico, viu Pô, para não correr o risco De cair E tá acontecendo acidente Assim, quebrando vidro Vou jogar a próxima brincadeira O rabo do burro Tá empolgada, vó? Gente, eu imprimi a foto de um burrinho aqui O desenho Recortei o rabo fora E fiz dois rabos de lã Que a gente vai tentar Que a gente vai tentar colocar aqui no burro de olhos vendados Quem conseguir colocar o mais próximo do local aqui do rabo Ganha, né, vó? Uhum A Maria vai de olhos vendados Vamos tentar, vó? Uhum Preparado, vó? Uhum Maria espiando Você tá ajeitando Bora lá, volta aqui Pega aqui o rabo Vai, coloca aí na geladeira, em algum lugar Coloque só, tu Abre a mão, viu Se acertou Vai lá Ficou uma graça Olha a geladeira aí, ó Ai, gente Quem mais acertou foi eu Ficou bem na graça E o dedo lá Ficou lá No focinho É, é mais difícil do que parece, né, vó? Ó Deixa eu tentar agora Vó, você sabe qual é a próxima brincadeira? É, não A próxima Gente, tem uma brincadeira típica de São João Que se chama boca do palhaço Só que a gente, eu no caso Decidi deixar a brincadeira mais personalizada E mais com a cara do canal, né, vó? Então nós não teremos um palhaço A brincadeira consiste em Arremessar bolas na boca do palhaço Só que nós vamos arremessar tampinhas de garrafa E uns amendoins ali na boca Na boca Na boca Na boca Na boca da vovó Gente, agora a vovó vai tentar acertar a boca da vovó Isso aí, gente, eu não sabia Era um pavio que eu virei cara de palhaço Não, gente, foi porque a gente quis personalizar Essa aqui é difícil Eu tava tentando ali nos bastidores E foi bem difícil Tenta aí, vó Tenta aí Tenta aí, vó E aí E aí E aí Oi E aí Tá coxinha ela Olha Pronto gente Vamos tentar com amendoim agora Quer variar Quer variar o cardápio e agora quer comer amendoim Vai vô Não, não Não A vô Ficou de barriga cheia Complicado gente, deixa ver se eu consigo Vai Quase Quase Uuuu Consegui o amendoim, ó Gente, eu acho que a vinha de garrafa é difícil Uuuu Consegui o amendoim, ó O marido tá de barriga cheia Ele não quer aceitar Ai gente Consegui um amendoim pelo menos E aí gente, o que vocês acharam dessas brincadeiras de São João? O que vocês acharam da boca da vovó? Foi, ó Foi, ó, na minha opinião foi o mais legal e o mais difícil, né vô? Qual foi a sua brincadeira preferida? Uhum Qual? É essa aí do palhaça Palhaça não, boca da vovó É a boca É a boca Boca da vovó Vocês gostaram também, gente? Comenta aqui Deixe nos comentários qual foi a brincadeira que vocês mais gostaram Comenta se vocês vão fazer alguma na casa de vocês Vou disponibilizar o molde do peixinho lá na comunidade Muito obrigado pela companhia Se inscreva aqui no nosso canal Deixe o gostei aqui embaixo Um excelente feriado e boas festas de São João pra vocês, né vô? Boas festas juninas E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau